Bom, salve rapaziada, link era na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vem trazer pra vocês os top 10 ponta direita do FIFA 23. Pra você que quiser mais vídeos como esse, é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva aí também no canal e não esqueça, né, no UFC 24, quem esteve com vocês três vezes todos os dias, durante todos os dias no FIFA 23, tá? Eu priorizei jogadores que são ponta direita de origem, tem alguns jogadores que são atacantes que fazem ponta direita, que eu acabei deixando de fora, por focar mais na posição base mesmo, tá? E é isso aí, bora pra cima. O primeiro deles é o Salazú do Bravo. O Salá é uma cartinha legal, talvez é um dos pontos que eu vou mostrar pra vocês que tenha mais finalização, porém pra esse momento ele tem um grande problema, que é ter apenas três de pé fraco. E isso aqui nesse momento do jogo, às vezes vocês podem falar, pô, não atrapalha, atrapalha demais, porque é uma vitória que às vezes te custa porque cai no pé direito do Salá e ele não vai conseguir te dar esse gol, né? É um jogador que tem várias características aqui, é um cara que tem uma velocidade legal, a finalização dele é muito boa, passe é bom, drible dele é muito bom e o físico também é bem legal. A melhor cartinha pra ele é o Falcão, tá, rapaziada? Com a 99, chuta 98 e o físico fica 87. É uma cartinha bem interessante ainda pra esse momento que a gente tá vivendo, o único defeitinho da carta aqui é ter três pernas ruins. Se fosse quatro, já com certeza custaria mais. Se fosse cinco, com certeza custaria mais ainda. O nosso nono jogador é o Lionel Messi Tote, tá, rapaziada? É um jogador que você pode utilizar ali caçador ou catalisador. O importante é dar mais velocidade pra ele, levando em consideração de que a finalização dele já é bem legal. O passe já é bem legal, a parte de agilidade também já é bem legal. Então a galera costuma utilizar caçador mesmo pra ele ficar logo 99 de finalização. É uma cartinha bem legal. O defeitinho dele em relação a outras cartas futs que a gente tem nesse momento é a parte de drible e perna ruim, né? Que é 4x4. Tem uma galera que gosta pra caramba, por isso ele ainda se mantém no preço que é. E também por ser uma carta mais rara no jogo, né? Já faz tempo que o Tots acabou, que o Tote, no caso, acabou. E por não ter reposição desse cara em pacote, ele continua aqui custando esse preço. Mas ainda é uma boa carta, assim, pra se utilizar aí na ponta, tá? Na nossa oitava posição a gente tem o Best. O Messi tem stats melhores do que o Best? Sim. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Nesse momento, pra mim, é essencial que um jogador tenha 5 de skill, tá? Rapaziada. E o Best tem. Então ele tem uma boa velocidade, tem uma finalização legal, tem uma parte de agilidade beleza também. E vale lembrar que é a minha opinião. Se por acaso você discorda de alguma forma, deixa aí nos comentários. Fala, olha, o meu top 10 ponta direita é esse. Me lista ali os jogadores que você acha mais interessantes, tá? Então aqui ficaria o Best Zudo da Massa, Best Zudo da Massa também aqui de Falcão. Com o 98, chuta 98 e o físico 77, tá? Na nossa sétima posição a gente tem aí o Van Persie. Van Persie é um cara bem legal. Com a cartinha de Falcão, ele vai correr 99, chutar 99 e o físico 82. É um jogador que tem 5 de skill, 4 de perna, 1,83m. Eu joguei com o meio, um draft, gostei bastante. A finalização desse cara é bem legal. Então é esse cara que tem tudo pra ser melhor que a versão dele de meio por ter 5 de skill, tá? Essa é a nossa sétima posição. Na nossa sexta posição a gente tem ele, o Liro Jair, que é um cara que também é legal. Fica à frente dos demais, mesmo os stats não sendo tão interessantes, pelo fato de ser um jogador que é 5 de skill e 5 de perna ruim. Pra mim esse work rate aqui de alta a alta acaba ajudando demais também, porque a grande maioria das pessoas colocam pro ponta voltar pra ajudar na defesa. Então pra mim esse work rate aqui é muito interessante por causa disso, porque o cara vai conseguir atacar e defender. Velocidade dele é boa, finalização dele é legal, parte drible dele é legal. É um jogador que eu usei ali por grande parte do jogo, desde quando eu tirei no meu time. Eu só removi ele pra poder colocar outro jogador que também está nessa lista. Então o Gersinho aqui, na minha opinião, você pode utilizar o Falcão nele aqui também, ó. Ele corre 98, 97 e o físico 81. Agora antes de passar pro meu top 5, você que tá me assistindo aí do outro lado da telinha, vai conferir se você tá inscrito no canal, às vezes você pensa que tá inscrito, mas não está. Então dá aquela conferida, caso seja de bom proveito pra você, se inscreve aí e ativa o sino também pra ser notificado. O nosso quinto jogador é ele, Kent, que está de graça por objetivo no nível 20, se eu não me engano. É um cara muito legal, tem uma velocidade muito braba, finalização dele é beleza, parte passe é boa, o drible dele é muito bom, que esse cara deve ser ágil. Não tá escrito, né? É um cara que é premium, já entra contando como 3 de link e ainda vai contar como um jogador inglês. Parte força dele não é lá das melhores, mas tem uma boa estamina. Ele é 5 skills, 5 de perna ruim, na minha opinião o Kent é melhor do que o Gerzinho, tá rapaziada? De características ele tem apenas o drible, é um jogador que é alta média. Pra esse cara aqui, velho, vocês podem utilizar o calibrado, que vai dar mais chute, mais passe pra ele, ou você pode utilizar o atirador, que dá mais finalização, mais drible e mais físico. Pra mim é uma excelente cartinha aí também. O nosso jogador de número 4 é ele, Samuel Eto. Quem nunca jogou com esse cara não sabe o que esse cara pode render. É um cara muito bom, tá rapaziada? É um cara que eu particularmente acho muito legal. Ele é 5 skills, 5 de perna ruim. De características ele tem flare e finesse shot. É um cara que cola 97, finaliza muito bem. Parte passe dele é legal, parte drible dele é muito boa, tem uma frieza legal, tem uma reação muito boa também. Fisicamente é belezinha, pra esse cara aqui rapaziada, vocês podem utilizar o falcão também, tá? Cadê o falcão aqui? Ele vai correr 99, chutar 97, físico 98. O cara é muito bom. E aí, você consegue acertar o nosso top 3? Você que não fez nenhum comentário ainda, você consegue acertar quais são os 3 melhores? Pô, na minha opinião, tá? Pode ser que a sua seja diferente. Vamos lá então pro nosso terceiro jogador. O nome dele é Rodrigo, isso mesmo, Rodrigo do DME. Pra mim é uma carta insaníssima. Talvez o único defeito dele não seja ser premium, né? Mas é uma cartinha muito legal. É um cara que é 5 skills, 5 de perna ruim. De características ele tem passe e firula, chute e trivela, drible, finesse shot, velocidade 99, finalização muito boa. Parte passe curto legal, o lançamento dele é meu man, tá? O drible dele é bem legal. Tem uma parte de cabeçada interessante também, que a gente normalmente não vê no ponta. Ele é alto no ataque e médio na defesa, tem um 1,74m, o body type é magro, que pra mim é bem interessante. Tem uma estamina 98. Pra esse cara aqui é a mesma questão. Vocês podem utilizar atirador, ele vai chutar 96, vai ficar com drible 99, melhora o físico. Ou vocês podem utilizar o calibrado, porque chuta 97 e o passo que é 92. Se pá, é até mais viável, tá? Pra mim é uma das melhores do jogo aí. O nosso segundo jogador é o Di Maria, né? Que eu tirei o Jairzinho pra poder colocar o Di Maria. Esse cara é muito bom. Ele é muito rápido. É um cara que também tem 5 skills, 5 de perna ruim. Tem várias características, tá, rapaziada? É um jogador que tem 1,80m, é esquerdo, mais é 5,5m. Velocidade boa, finalização dele legal, passe bom. Parte drible dele também é muito boa. Parte física dele também é muito boa. Então, esse cara aqui, vocês podem utilizar aqui o Falcão da Massa. Col 99, chuta 96 e o físico 88. Embrasado, né? E agora, o que é o melhor ponta direita do jogo? Você arrisca? Você arrisca? Tá lá, ó. Melhor ponta direita do jogo é o Thierry Henry, tá? Não necessariamente ele vai ser o ponta direita, né? Muita gente acaba usando ele de começo na ponta direita, mas acaba passando ele pro ataque ou de SA na 4-3-2-1. É um cara que é embrasadíssimo. O cara com a 98, drible é 98, é 5,5, tem várias características também. É um jogador que é esquerdo, tá? Ele é alta média. O body type dele é alta média também, por isso é um cara um pouquinho maior. Velocidade braba, finalização braba, o passe dele é um absurdo. O drible dele é muito bom. O cabeçado dele é 99. O pull dele é 76, mais pull, né? Já tem 1,88m. Então esse cara é aquele cara, né? É um cara que é ponta, mas talvez pra você utilizar mais centralizado. E a força dele é 86. Pra você que por acaso conseguia esse cara de alguma forma, quiser comprar pra testar ou tirou, o maior cartinho de entrosamento pra ele é o Falcão. Com a 99, chuta 99 e o físico é 90. Sem sombra de dúvidas, o melhor jogador ponta direita de origem. Como eu disse pra vocês, não necessariamente ele vai ser o melhor na ponta, né? Mas como ele é ponta, pô, ele tem que entrar aqui na ponta. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí, se por acaso você esperava algum jogador que não apareceu e rende muito com vocês. Tamo juntas, aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.